Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo curto é para convidar vocês para participarem de um curso de Fundamentos de Cybersegurança. Esse curso faz parte de uma maratona que estamos na segunda edição, que é a Maratona Learnatum. Então, é uma maratona que visa promover conhecimento em cybersegurança. Ela é promovida pela Cisco, pelo braço de responsabilidade social da Cisco, que é chamado Networking Academy. Então, qual é a ideia da maratona? Vocês vão ter um curso curto de introdução à cybersegurança. E quem conseguir concluir esse curso, dentro dos critérios que eu vou colocar aí nos comentários, vai receber o distintivo digital do curso, um distintivo digital da maratona e também o certificado do curso. Mas além do conhecimento, que é muito importante nessa área de cybersegurança, que é uma área de franca ascensão, vocês também vão ter um recurso bacana, que é a possibilidade de concorrer a uma das 1.300 bolsas que vão ser oferecidas para cursos bem mais focados, bem mais profundos em cybersegurança, que vão ser realizados com acompanhamento de instrutores extremamente qualificados na área e de forma gratuita. E além disso, nesse programa, há também um relacionamento entre as pessoas que chegam lá no fim dos cursos e alguns parceiros para possibilidade de oferta de empregos, ou pelo menos oportunidades profissionais. Então, assim, é uma maratona bem bacana. Essa primeira fase é mais simples, é um curso introdutório. E aí, viabiliza para vocês fazerem essa experiência, passarem por essa experiência, né? Então, essa aqui é a página principal da maratona, certo? Quem quiser acessar para tirar algumas dúvidas, mostra aqui quando é que ela começa, né? Começa no dia 10 de março, certo? E vai terminar no finzinho de março. Então, assim, várias academias da Cisco Network Academy estão participando. O IFRN é uma delas, né? E aí, vocês podem escolher o link de algumas das academias para se inscrever no curso. A inscrição é basicamente colocar seu nome, sobrenome e e-mail. Vocês vão receber um e-mailzinho de orientação com o link para acessar. E quando vocês se inscreverem, vai aparecer um curso desse aqui, no portal Netacad. Esse portal, o caminho é esse aqui, mas vocês vão receber o link no e-mail, tá certo? Então, vocês clicam aqui para ingressar no curso. Pronto. Aí, vocês vão cair na página principal do curso, certo? Como é que ele está organizado? Tem esses links para vocês se orientarem, caso nunca tenham acessado um curso do Netacad. Tem as explicações básicas, né? E aí, tem cada capítulo em que você clica aqui no capítulo, lê o conteúdo interativo. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. E tem um testezinho do capítulo, que é um pequeno questionário. Uma vez que vocês concluíram o curso, certo? Vocês, dependendo da nota, se terá acima de 7 e já estarão habilitados para receber os distintivos e seguirem para a próxima fase. Então, é um curso com conteúdo bem atual, bem interativo, certo? E aí, eu recomendo bastante. Essa aqui é a cara do curso. Vocês vão clicando aqui, ó. Avançar, voltar. Pode marcar a página para voltar depois e saber onde parou. Vocês podem clicar a qualquer momento nesses números que simbolizam as páginas do curso, digamos assim. E aí, vocês conseguem navegar facilmente aqui para encontrar algum assunto, né? Rever algum tópico, ficaram com dúvida, certo? Material bem interessante. E aí, dica final. Quem já realizou esse curso ano passado e quiser pular a etapa do curso, não faz sentido fazer o curso novamente, a menos que tenha que queira fazer para relembrar e por aí vai. Então, quem já participou do curso, pode preencher o formulário do Fast Track, certo? Vocês vão fazer o upload do certificado, indicar como é que são os seus dados pessoais. E a partir daí, vocês vão poder pular a etapa do curso para ir direto para o processo de seleção, né? Que é a etapa seguinte, tá certo? Eu vou deixar o link do formulário também aí nos comentários do vídeo do YouTube. Boa sorte, pessoal, e bons estudos. Boa sorte, pessoal, e bons estudos.